Chefe-Estado-Maior-General FFDT, Major-General Lere Anantimur, Casulia Hirakne, hafoem remata sorumutu o Chefe-Estado-Francisco Guterres Luolo e a Palácio Presidencial Bairu Pite, quarta semana. Quintaana, eu soube, que o Senhor, eu soube, que o Senhor, eu soube, que o Senhor, eu soube, o que mesmo eu soube? A lealdade é importante. Além da Lere Anantimur-Mos apela-Cidadão-Hoto, a telah-de-labele-tama Timor-Leste leu-se-da-lan ilegal tamba surto COVID-19, sa-nafatin ameaça-ba-emandevida iha mundo. Tamba ne Lere Anantimur-Hateten, bem-vindo a carácter do Timor-Leste, tem que ler o se dar a lei legal, não é que ele prevê a transmissão surto do Covid-19 mais rai-lar. Gasparinha de Souza, Tito Livio, XMN.